Olá gente tira, muito bem vindos ao meu canal Glessa Size Ale, hoje eu trago-vos um vídeo que é umas unhas decoradas, podem ser agora passagem de ano ou nao, portanto para começar vou descolar um coração de autocolante e vou colocar nos meus polegares, eu anteriormente já tinha um gueniche com glitter e agora vou pintar de branco por cima de todo o coração e de todo o polegar, portanto o coração ficou colado e depois vamos retirar e vai ficar com aquele formato. Para fazer a unha do dedo anular, que eu proponho então, digamos que há algo mais artístico, mais estilo Picasso, que é então uma sobreposição como se fossem a tirar as tintas para lá, é literalmente isto, para o fazerem eu aconselho de pegar uma paninha e colocar um gueniche numa dessas extremidades e superarem. Isto vai fazer assim um bocado de bagunça, digamos assim, com os vossos dedos, com a superfície em questão, portanto cobram bem tudo isso. Para cobrir o dedo, eu sugiro colocar em creme à volta de todo o dedo, até a falange maior, para que consigam realmente depois retirar essa porcaria, digamos assim, mais facilmente. E para fazerem super simples, eu escolhi um rosa e um azul e foi mesmo superar a palinha, o canudo e vão ter aí a vossa pintura, digamos assim. Portanto, pode ser às vezes difícil ao início, convém praticarem um bocadinho antes de fazerem isto, mas depois de se conseguir a prática, torna-se um bocadinho mais fácil e realmente fica muito bonito. Tente ter atenção em que isto vai tomar um bocadinho a secar, porque estamos a pôr várias sobreposições, não é? Em cima do verniz. Portanto, façam isto com as cores que desejam, com um tipo de verniz, metálico ou não. E é então uma proposta que pode ser para o ano, podem aplicar mesmo no coração, como eu fiz, podem ser aplicado uma estrela ou o que quiserem, que se adicule mais a essa altura. Decida-me passar então, como referi, que é difícil de secar, ou secar pelas unhas, para que secam mais rapidamente. Estou utilizando um da Andrea. Se tiverem tempo para ficarem parados, é o ideal, porque realmente isto pode sair. Comparam bem as restantes unhas que têm pelo verniz de glitter. Também já tinha aplicado no pulgar, porque quero que fique a parte por preencher do coração com um certo brilho. Então, muito básico, um vernizinho de glitter, que já mostrei no vídeo anterior de unhas, que é o verniz a formar. E fica super simples, só com estes dois dedos assim mais trabalhados. Acho que fica bastante interessante e é algo diferente. Depois, para nós retirarmos então o nosso coração, aquele autocoronto que nós tínhamos colocado. Pegando uma pinça e com cuidado levantar levemente, porque senão podem retirar mais tinta, mais bem isto que é necessário. E é só descolar e retirar aquele coraçãozinho, como podem ver, já fica assim com o formato pretendido. Depois é dar uns retoques, às vezes necessários, com um bocadinho de um cotonete ou com o próprio dedo.